Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Porto Seguro, Visa Infinity, Mastercard Black, cartões da Porto mas não é eu que vou falar a estratégia com vocês não, olha quem vai falar com vocês aqui esse carinha aqui, o Guilherme da Mato Seixas Corretora vai dar uma dica para vocês que foram reprovados que querem o cartão da Porto e ele vai dar uma dica, ó, suculé para nós aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda e Companhia, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala pessoal, aqui é o Guilherme da Seixas Matos, corretora de seguros, tá, parceiro do canal Cartões de Crédito Alta Renda do nosso querido amigo Leandro Vieira, né, que vem ajudando muitos de vocês aí com os ensinamentos sobre cartões e área financeira, vou falar um pouco sobre a nossa corretora, tá, nós fazemos cartões de crédito, né, pedimos aumento de limites para nossos clientes e também fazemos seguros, né, de carro, vida, moto, casa, caminhão, consórcio, seguro de celular notebook, residencial, tá, e o principal, né, fazemos aí a questão de cartões de crédito aí para vocês já aprovamos mais de 50 mil cartões aí pelo Brasil, tá, tanto no cartão normal quanto no cartão agora o Fórmula 1, né, que inclusive é o que eu vim falar para vocês, tá, esse cartão Fórmula 1 novo, muito bonito, né, que está aprovando mais de 140 mil pessoas, tá, ele é aprovado através daquele link que vai ser deixado aqui para vocês solicitarem, tá, no canal e também conosco, tá, beleza, vou explicar rapidamente como é que vocês vão solicitar vocês vão entrar no link e vão colocar suas informações, tá, seu CPF, seu CEP, endereço, seu e-mail, profissão, tá, depois vai vir para vocês tirarem uma selfie, vocês vão tirar essa selfie, tá, como todos os bancos costumam pedir e aí vai para uma outra área, ou vai dizer para vocês, é, tente pedir novamente daqui a 90 dias, provavelmente você foi recusado, tá, ou vai aparecer lá, é, para você escolher a cor do cartão, por exemplo, o preto, o, é, cromo, que ele é tipo um plátio, tá, e vai aparecer também o azul mais escuro e o azul bebê, né, que é o azul mais, mais clarinho, tá certo, e também vai aparecer lá para vocês, se é o internacional, se é o gold, se é o plátio, se é o black, tá bom, tudo bem, depois também vai aparecer ali um limite pré-aprovado, tá, mas não se importe muito com esse limite, que às vezes pode ser que venha 10 mil, tá, isso inicialmente falando, e aí você vai falar, pô, bacana, legal, 10 mil inicial, e é um cartão sem anuidade aí por um ano, tá certo, segundo ano também é fácil de desentar, então assim, se for que também apareça aí 500 reais, mil reais, 2 mil reais de limite, tá, vá até o final, gente, sabe por quê? Porque o cartão da Porto, ele é um pouco mais difícil de aprovar, depois de aprovar, vocês mesmos veem que todo dia no canal é postado lá naquele superchat, ou que o pessoal escreve, né, agradecendo que a gente consegue solicitar, e vai para 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 mil de limite para cima, né, então assim, esses limites que aparecem depois, eles são através de aumento de limite upgrade, tá certo, e é o que depois você vai fazer, então solicite mesmo que apareça 500 reais, 1 mil, 2, 5, 10, tá, porque é um cartão isento de anuidade por um ano, segundo ano é fácil de desentar, e vamos supor também que você já tenha sido recusado, tá bom? Ah, que eu já pedi, fui recusado, tente novamente, eu tive um cliente que ele tentou 3 vezes, na terceira vez deu certo, sabe por quê? Porque na terceira vez, ele, por exemplo, colocou um e-mail X, e aí nessa terceira vez ele colocou um outro e-mail, né, então ele teve uma mudança, então mude o seu e-mail, ou o seu CEP, ou a sua renda, ou sua profissão, lá na hora de fazer o preenchimento, que normalmente tá certo, então qualquer coisa que você já pediu e foi negado, tente novamente, você vai conseguir, veja, o Leandro tentou várias vezes e não conseguiu, e agora ele tem, eu mesmo que sou corretor já tentei algumas vezes e não consegui, e depois consegui, hoje em dia eu tenho 280 mil de limite no meu Infinity e 80 mil de limite no meu Black, então assim, gente, não é difícil, depois que você consegue, o meu primeiro limite foi 800 reais, então de 800 reais eu fui pra 280 mil, através de movimentação bancária, solicitamento de limite, upgrade, e tendo o principal relacionamento que é o que os bancos gostam, tá? Então senta o like aí na live, tá certo? Senta o like no canal, curta, compartilhe, porque esse rapaz aqui, Leandro Vieira, ele merece que você ajude ele a crescer o canal e bater 1 milhão de inscritos, hein? Vamos lá, galera! É, Guilhermão, que coisa top, hein? Vocês gostaram dessas dicas que o Guilherme deu pra vocês? O Guilherme é gente boa demais, né? Você viu que a Porto tem o cartão Visa Infinity com acesso ao Lounge Key, Dragon Pass, Priority Pass, serviços do cartão Visa Infinity, um luxo, né? Além de poder usar a sala VIP limitada lá em Congonhas, a BRB Cowork, em parceria com os cartões Porto, né? O cartão da Porto Mastercard Black, 10 acessos ao Lounge Key. E o bom dos cartões da Porto Black Infinity, que o cartão tem três cartões adicionais grátis, ou seja, a mesma quantidade de acesso para o Lounge Key, Dragon Pass e Priority Pass, os adicionais também tem. Então são três adicionais inteiramente grátis, com acesso ao Lounge Key, Dragon Pass e Priority Pass. São 10 acessos em cada benefício. Então os adicionais são três, teriam as mesmas condições. Se você pedir um cartão adicional, você vai receber o cartão Priority Pass para o adicional também. E no Mastercard Black, 10 acessos ao Lounge Key. Os adicionais também, 10 acessos ao Lounge Key. E você vai cadastrar o cartão, vai aparecer esses 10 acessos, no caso, se for o Mastercard. Se for o Visa, vai aparecer para você. Então 10 acessos ao Dragon Pass, ao Lounge Key e ao Priority Pass. Tá certo? Gostaram? Curtiram? Comenta aqui embaixo do vídeo. Se quiser chamar o Guilherme, aqui o Flávio, a Marcio, as Seixas Matos Corretor, os telefones deles estão aqui para vocês. Chamarem e ajudar, para eles ajudarem a pedir os cartões para vocês da Porto. E tomara que vocês sejam aprovados aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para os nossos amigos aí do canal, os membros do canal. Todos vocês. Muito obrigado, obrigado por esse 2022. Foi top demais eu com vocês aí, viu? Aos inscritos do canal aí, brigadão pelo carinho. Os novos, antigos inscritos, obrigado pelo carinho. Quem sabe agora em 2023 você vira membro do nosso canal também, tá certo? Brigadão a todos vocês. Gratidão a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto